Queridos amigos, antes de começarmos nossa oração, convido a todos vocês a curtirem este vídeo e se inscreverem no canal para receberem mais conteúdos inspiradores como este. Vamos juntos fortalecer nossa comunidade de fé e esperança. Leitura do Salmo 3 Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz, clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua bênção. Vamos orar. Ó Deus, tu és nosso escudo e nossa fortaleza. Em meio às adversidades e aos momentos de angústia, confiamos em ti, pois sabemos que és o nosso socorro bem presente na hora da necessidade. Pedimos, Senhor, que estendas a tua mão poderosa sobre cada pessoa que está passando por dificuldades, trazendo cura, conforto e paz aos seus corações. Assim como o Salmo 3 nos lembra da tua proteção constante, queremos confiar em ti em todos os momentos de nossas vidas. Capacita-nos, ó Deus, a enfrentar os desafios com coragem e fé, sabendo que és fiel para cumprir tuas promessas em nossas vidas. Que este momento de oração nos fortaleça e renove nossa esperança em ti. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao fim deste momento de reflexão e inspiração no Salmo 3. Que as palavras que ouvimos e meditamos hoje nos acompanhem em cada passo da nossa jornada espiritual. Antes de nos despedirmos, gostaria de te lembrar de duas coisas importantes. Compartilhe este vídeo. Se você foi abençoado por esta mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles também possam se conectar com a presença de Deus e encontrar inspiração. Deixe seu comentário. Quero ouvir a sua experiência e como este Salmo impactou a sua vida. Deixe seu comentário abaixo e vamos crescer juntos nessa caminhada de fé. Agradeço a todos que acompanharam este vídeo até o fim. Que a paz de Deus esteja sempre conosco e que cada dia possamos nos aproximar mais do Pai Celestial. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe ricamente.